E aí Boa tarde Paulo Jacinto, estamos chegando com a nossa sétima live Mix Educa FM. Grande sucesso do momento aqui em Nossa Educa. Hoje o nosso apresentador oficial, por motivo de força maior, não pode estar presente. Eu estou aqui, massa demais, muito bom, com dois grandes cantores aqui da terra. Zé Corrêa e Aparecido Cido Costa Que estão trazendo um repertório maravilhoso Para todos nós Já dancei muito aqui, já cantei E quero agradecer a você que está acompanhando Pela Educa FM aqui em Paulo Jacinto A você que está acompanhando Em qualquer parte do planeta Pela internet Nossa sétima live Mix Educar Nessa tarde gostosa eu quero que você fique comigo Conosco até o fim da nossa live Bom demais, ok? É uma realização da Associação dos Educadores de Paulo Jacinto E da nossa Rádio Educar FM E os nossos patrocinadores Que trazem esse apoio maravilhoso RD Variedades A TLE Construindo Sonhos Açaí Mix, organização da Gabriela e Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida, organização Flávio Caique Turismo, que é o apresentador Próximo sábado estará aqui Top Internet Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis e Negão do Celular E um abração a toda a equipe da nossa Educa FM O Gino, que está sempre aqui O Jorge O professor Edmilson Edmilson, vem cá, por favor Isso aqui ainda, né? O Edmilson, pessoal Aniversário ontem Vamos aproveitar e cantar os parabéns para ele Enquanto o Edmilson não chega Boa tarde, Zé Seja bem-vindo ao nosso sétimo live Mix E o José vai dar o seu... Boa tarde, Antônio Como é que você está sentindo-se nessa tarde gostosa? Vem cá, Edmilson, por favor É um pouco inseguro, né? Ansioso, mas confiante Vai dar tudo certo, né? Primeira vez que eu participo aqui em rádio Primeira vez que eu participo E o repertório? E o repertório? O repertório eu montei aqui Uma musiquinha, né? Mas vai dar tudo certo Está tudo legal Eita coisa boa Espero que todos ganhem Que todos gostem Olha, gente, está massa, viu? Cido Seja bem-vindo à nossa sétima live Mix Boa tarde Boa tarde, professor Antônio Massa não é programa ao vivo Boa tarde, Cido E aí, como é que está o repertório? Como é que você está sentindo-se em participar desse grande sucesso da nossa Educa FM? Já é um grande sucesso Ah, é câmera É câmera Eita, gente do céu Estou me sentindo na gazeta Que massa E a gente vai cantar os parabéns Cido Desculpa Ui Pode falar, pode falar Acontece, programa ao vivo Nós tínhamos feito já uma live Lá nos estúdios da rádio Em abril, se eu não me engano Mas a responsabilidade hoje é muito maior Por conta do YouTube E está dezenas, centenas ou milhares de pessoas acompanhando É uma forma diferente Eu já tive a experiência de tocar até para 10 mil pessoas 15 mil Num concurso do católico Tivemos a oportunidade Mas parece que hoje está mais A responsabilidade parece que hoje é maior Mas o repertório de hoje Eu fiz em torno das músicas dos anos 80, 90 Rock, pop Umas músicas nordestinas como Fagner, Zé Ramalha, Silvalença Tem reggae também Tem Cidade Negra, Skunk Tem Jota Quest Tem Edson Gomes E hoje, diferente do De abril, que a gente fez nos anos 70 Foi um mais Programa mais Diferenciado Hoje ele está mais mix mesmo Está com rock, com pop, com reggae Com música nordestina também Ok E antes de a gente começar Um abraço A gente não tem qual câmera agora? Aqui Aqui, eita nós A gente vai ouvir o nosso amigo Professor Edmilson Ele é o nosso diretor de programação E aniversário ontem Olha que coisa boa, né? Edmilson, que Deus te abençoe Parabéns a você Representando a equipe da Educa FM Representando também a nossa associação dos professores Aqui de Paulo Jacinto Aipage Que Deus te abençoe Muita paz, muita saúde E eu gostaria que você falasse um pouquinho também Sobre como é que você está vendo essa iniciativa Da Educa FM e da associação De valorizar, de trazer os nossos artistas Nesse espaço que a Educa FM está ofertando Oferecendo a todos E nós agradecemos, de coração Nós que somos Paulo Jacinto Ficamos felizes Os meninos vão tocar Parabéns para você, né? Rapidinho E eu gostaria que você falasse um pouquinho também Para os nossos ouvintes Parabéns, feliz aniversário Que Deus te abençoe Amém É isso aí, professor Antônio O projeto Live Mix Da Associação dos Educadores de Paulo Jacinto Através da Rádio Educa FM Ele nasceu para isso E nasceu com a pandemia também A necessidade de trazer os artistas Que estavam parados Muitos deles já fazem show Pequenos shows aqui Os artistas que já passaram por aqui O Nenem Play O Val Santos O Fábio Costa A MB A Mônica Balbino E o Rodolfo Pegação também passaram por aqui Vera Santos E tantos outros que virão ainda Com certeza Aquele que gosta de fazer música Que gosta de cantar Com certeza Traz aqui o compadre Batista Traz aqui a galera que toca E vem fazer Traz esse momento de alegria Para o pessoal que está em casa Nas tardes de sábado E projeto lógico Para 2021 Nós temos projeto maravilhoso Através da Rádio Educa FM Juntamente com a Associação dos Educadores E você Como todos que fazem a Rádio Educa FM A Live Mix Ela não tem aqui O Kaique vem fazendo Porque logicamente Pegou o momento político Você estava Por força maior Afastado Por causa da questão política Do eleitoral O Paulo Henrique também Mas A Live Mix É de todos da Educa Aquele que não puder Estar naquele momento Vai lá O outro já Eu conversei com você Professor Vamos precisar da sua força Amanhã O Kaique não vai estar E a gente vai precisar de você lá Não Estou aqui Do mesmo jeito É o Paulo Henrique Todos que fazem a Rádio Educa FM E lógico Com o apoio A Tassiana Nossa Presidente Disse Não Vamos fazer o que a gente puder fazer A gente vai fazer sim E com certeza Em 2021 É agora Dia 18 Tem a eleição da associação Pretendemos continuar o trabalho E vamos continuar Temos projeto para 2021 E por diante E a Rádio Educa FM É isso E a Live Mix É isso aqui É esse mix de músicas Que nossos artistas Vão se apresentar aqui E o povo em casa O ouvinte em casa O telespectador Que está lá Ela vive em dia Assistindo A Educa FM Através do seu canal No Youtube Educa FM PJ Ou através da 104,9 Vai estar curtindo essa programação Então Ontem Ficando velho Mas é assim mesmo A gente agradece A todos os amigos Que desejaram parabéns Aqueles também Que nem lembraram Mas também estão aqui E a gente gosta muito disso É que as pessoas Reconheçam esse trabalho Que a associação Vem fazendo Através da Rádio E a comunidade De Paulo Jacinto A Rádio Educa FM Nesse momento todinho De pandemia E agora também Nas eleições A cobertura Todo o trabalho Que a equipe faz E é uma equipe Que faz isso com coração De coração realmente Porque vocês não ganham Nada para isso Você é um dos que está aqui Diariamente E vai voltar Talvez se não segunda-feira Mas se puder Já segunda-feira Já retorna aí O seu programa E aí É isso aí Educa FM é isso Amigos que se juntam Para fazer o trabalho A gente agradece de coração Valeu mesmo Parabéns Vamos rapidinho Parabéns para você Por aniversário E para todos os aniversariantes De hoje Também dia 5 de dezembro Você que aniversariou ontem Com o professor Edmilson O nosso querido Mimi O Cido e o José Vão cantar Os parabéns Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eita nós Parabéns Edmilson Que Deus te abençoe Sucesso cada vez mais E agora nós vamos com música Delícia Eu vou dançar Vou cantar também com os meninos Lá nos bastidores Quem vai começar? Eu vou ficar um pouquinho De costas também O pessoal Quem vai começar nos dois? Vocês? Cido Com vocês Cido Lembrando a nossa sétima live Mix Educar Uma realização da Associação Dos Educadores de Paulo Jacinto Aipage com a nossa Educa.fm Com o apoio da RD Variedades Da Edmilson e da Dani Que está aqui Ateliê Construindo Sonhos Açaí Mix Organização da Gabriela e Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida do Flávio Caique Turismo Top Internet Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis E Negão do Celular E com vocês Cido Costa Abrindo a nossa sétima live Mix Educa FM Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando Vivemos esperando Vivemos esperando O dia que seremos para sempre Vivemos esperando Quem sabe paz Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando Dias de paz Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Dias para sempre Dias para sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Eita, nós! Bom, Cisinda, eu tenho qual câmera agora? Pessoal, olha, é só o início, viu? Cido Costa vai dar sequência, uma próxima música. Daqui a pouquinho tem o Zé Corrêa, com um ritmo diferente, um estilo diferente. Porque é tudo misturado, é mix, live mix, quinta live mix pra você. Cido Costa. Essa mensagem aí do Dias melhores representa o ano de 2020, né? Relativo à Covid. Graças a Deus, acho que uma boa parte da população está escapando dessa doença. Está aí, mas vem a vacinação, né? Então, temos esperanças que isso tudo venha a acabar através da vacina. E que dias melhores, 2021, traga para nós coisas melhores, né? Então, vamos de outra mensagem da Legião Urbana. Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Oh 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 Perderemos entre monstros Na nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por meio da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Porque esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Oh 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 Brigar Pra quê Se é sem querer Quem é Que vai Nos proteger Será Será Que vamos ter de res Poder Pelo ser russa Mais Eu e você Será 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 Eita Obrigado a todos Que coisa boa Que coisa boa Que bom E obrigado a você Que está acompanhando em casa Com o rádio ligado Com a nossa Educai FM A você que está acompanhando Pelo nosso canal no Youtube Massa Um abraço especial Hoje nossa sétima live Mix Educai FM Com Zé Corrêa Que daqui a pouquinho vai Trazer o seu repertório E o Cido Cido é você que continua Olha gente Bom demais Associação dos educadores de Paulo Vamos assim Com o rádio do QFM Trazendo As tardes de sábado Agora Esse programa maravilhoso Para todos nós Cido Essa canção agora É do Menudo Que o Renato Russo Fez uma versão E está no CD acústico Da Legião Urbana E não entra no disco acústico Mas ele colocou É uma música bem bonitinha Como ele fala E vamos tocar essa do Menudo Menudo que marcou A nossa geração A minha Pelo menos a minha Hoje a noite não tem luar Ela passou do meu lado Oi amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então Sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham Beijar a praia Eu só brilhava De tanta emoção O rosto lindo O rosto lindo Como o verão E um beijo Aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido E num lugar escondido Outro beijo Lhe pedi Lua de prata no céu E o brilho das estrelas No chão Tenho certeza Que não sonhava A noite linda A noite linda Continuava E a voz tão doce E me falava O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está E hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Eita, nós que volta gostosa assim na década de 80 Para você que está acompanhando a nossa sétima live mix Educai FM, massa Obrigado pelo carinho pela audiência Um abração a todos os nossos ouvintes Aqui em Paulo Jacinto Obrigado E como vocês ouviram o professor Edmilson falar Muita coisa boa Vem aí em nossa Educai FM Ano 2021 Um abração ao Gino Que está aqui operando tudo E o Jorge O Jorge que é de Garanhuns E está dando essa força também Em nossas live mix Aqui da Educai FM Nessa tarde de 5 de dezembro Um abração para você Obrigado pelo carinho Lembrando Realização da nossa Associação dos Educadores de Paulo Jacinto A EPAG e Rádio Educai FM E o apoio da RD Variedades Até ali construindo sonhos Açaí Mix Organização da Gabriela Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida do Flávio Caique Turismo Top Internet Alto Posto Lima e Silva Belmiro Móveis E Negão do Celular Dando esse apoio maravilhoso E agradecemos a você ouvinte Que acompanha pela Rádio Educai E também pela internet Através do nosso canal do Youtube E agora quem é que vai? É ao vivo pessoal Tudo ao vivo É que massa Então vamos mais uma Depois A próxima é a ver Não é, né, Zé? Mais sido pra você E a gente vai ficar Ficando às seis, né, né, Gino? Massa Vamos a uma do Minha de Nós Versão de uma música do Bob Dela O Astronáculo de Mármore Massa A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes do meu radio São quatro ciclos do escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero a chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar Tô luta em minha noite E como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um tempo De onde eu vi a um mundo azul Tchau A trajetória escapa o risco As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais escuro que o céu O lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais escuro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tomo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi a mundo azul Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tomo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde eu vi a mundo azul Eita nóis, eita nóis Bom demais pessoal, massa Um abração para você que está acompanhando Nossa sétima live mix Educa FM Hoje com Zé Correia e Cido Costa Aqui em Paulo Jacinto Um abração, obrigado a todos vocês E depois dessa volta lá Década 70, 80, 90, com Cido A gente agora vai com um repertório mais intimista Mas para você que curte um sertanejo Um breganejo, um brega O Zé Correia preparou isso para você Com vocês, Zé Correia Arrebentando a boca do balão E nossa sétima live mix Educa FM Você vai rir Quando eu pedir Para me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu fiz O que acredito no seu coração Quanto a mentira Pra minha paixão Escaída sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho que você sonhou E naquele sonho Você me beijou Bate a seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar A minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Hoje eu tive medo De acordar Do sonho Um sonho lindo Garantir De te guardar Essa esperança Ande em paraísos Descaminho Os precipícios A teu lado Vejo que é de açor Uma criança Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Quando vem a tona Todo amor Que está por dentro Chamo por teu nome Transmissão de pensamento Longe a tua casa Vejo a luz De um quarto acesa Não tem nada Que não vá Que segura Essa represa Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança De nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Eita, nós sensível demais Belíssima música Pessoal, estamos com a nossa Sétima Live Mix Zé Corrêa arrebentando a boca do balão Cido Costa também já deu um grande show Lembrando os nossos patrocinadores O apoio da RD Variedades Trazendo muita coisa boa pra você Até ali é Construindo Sonhos Que arrebenta a Dani Não é Dani? Personalizado pra você Festa de casamento Batizado O que você imaginar de festa A Dani organiza Açaí Mix Delícia da Gabriela e Souza Tática Beleireira Lá na rua Braulio Cavalcante Um abração Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida Rua São Francisco Do Flávio Caique Turismo Fazendo viagens para todo o estado de Alagoas Procura o Caique Top Internet Alto Costo Lima e Silva Um abração Professor Equitéria Belmiro Móveis Sebastião Móveis E toda a equipe E Negão do Celular E vamos dando continuidade Com Zé Corrêa Zé, qual a próxima música? Música do Carlos Alexandre Eita nóis Lá na década de 80 É um brega assim É, musicalmente De os anos 80 Quando você ouvir essas músicas Que você traz em seu repertório Você lembra do que? O que é que remete você aqui ao passado? Tem alguma lembrança especial? Não, especificamente não Mas são mensagens bem legais Que a gente sente, ouve E traz uma mensagem bem positiva para todos nós As músicas são bem legais Será que é a Ciganinha? Não Vamos lá, vamos lá Com vocês Zé Corrêa Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz muito tempo Que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos Foram tão lindos Confesso que não esqueci É que meu tempo é tão pouco É que meu tempo é tão pouco, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que vou no final de semana Espere que vou no final de semana Oh, 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 oh Eu quero passar o final de semana contigo Oh, 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 oh Eita, nós Eu quero passar dois final de semana com você Sem dúvida nenhuma Bom demais estar aqui Zé, rapaz, eu estava observando você tocando Eu lembro no início lá no Zé Medeiros Na escola, a gente trabalhando na mesma escola E o Zé Rapaz, como tu melhorasse, viste? É Eu não desenvolvi ainda Não me dediquei bastante a violão Nem toco mais para mim Mas ainda tem muita coisa para descobrir Eu sou iniciante aqui no violão, entendeu? Sétima Live Mix com Zé Correia e Sido E um abraço a todos os artistas que já passaram Daqui a pouquinho eu vou pegar a lista e falar o nome dos E agradecer o professor Edmilson já falou Todos os artistas aqui de Paulo Jacinto que já passaram por aqui E hoje nós estamos com Zé Correia e Sido Lembrando, estamos sendo auxiliados por Gino E o Jorge, que é cunhado da Vera Que já deu um grande show Zé Correia Dando sequência aí A nossa sétima Live Mix É do KFM Música de Milionário Zé Rico Depois de muito tempo acordado Sonhei com você, né? É o nitro da música Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo, me estendeu as mãos Atirou-se em meus braços e deixou-me ir com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em só luxo você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu Minhas lágrimas molharam as fronhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Me matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em só luxo você me dizia Amor, que saudade E de repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as fronhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Eita, nós Que coisa boa, Gino Ui Que coisa boa, Gino Massa, 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 massa E um abração A você que está acompanhando Pelo canal do Youtube Obrigado mesmo Você que está em Paulo Jacinto Ou em outra cidade Em outro estado Que está em outro país Enfim Um abração para você E Continua, Zé Ou vai agora com Cido? Pode ser aqui Eita, agora nós vamos Voltando com Cido Trazendo música Maravilhosa para você E um abraço RD Variedades Até ali é Construindo Sonhos Açaí Mix Organização Gabriela e Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida Do Flávio Caique Turismo Top Internet Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis Negão do Celular E você que não está Patrocinando Está perdendo Muita coisa boa Porque o mundo inteiro Está acompanhando aqui A nossa live A sétima live Mix Cido Costa Vamos mudar um pouquinho De ritmo Vai ser Como diz o O programa É mix Então Vai ser um ritmo Totalmente diferente Do que a gente Já havia acostumado Certo? Então Vamos lá Quando acaba o dia Choro por dentro E lembro Quando a gente Ia pro mar Ia pro mar Quando chega a noite Lembro do tempo Que a gente Foi te perder Choramos também Seus olhos verdes Me faziam Transpirar Não sei se mentiu Só sei que acreditei No motivo que fez Você me deixar Quando só amigos Nunca imaginei Que um belo dia Que um belo dia A gente fosse viajar Pra mim você foi Foi Presente de já Você é mais feio Eu sou o mesmo esperado Vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Vou surfar Pra esquecer Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Nas ondas do mar Nas ondas do mar Educar Na sétima live Mix Hoje Essa tarde gostosa Sete de dezembro Aliás, sete não Estou adiantando o tempo São cinco Um abração pra você Obrigado Um abraço também Para os nossos amigos Locutores aqui da Educai FM Um abraço pro professor Antônio Na São Francisco Também acompanhando A nossa sétima live Um abração pro professor Dá um abraço no Tonico Daqui a pouquinho eu chego aí Um abração pro nosso amigo Ligeirinho Na São Francisco Paulo Henrique Rua São José Erasmo Corangaba Que agora está com um asfalto Belíssimo A nossa avenida Fernandes Lima Coisa boa Um abração pra você também Que está em casa O Gustavo Que está aqui acompanhando Um ouvinte fiel Da nossa Educai FM Em nome do Gustavo Nós abraçamos A todos os nossos ouvintes Aqui de Paulo Jacinto E a você que está Em outra cidade A você que está Talvez em outro país Aquele abraço especial Acompanhando Sétima live Mix Educai FM Pela nossa Educai FM No Youtube Cido Costa Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego E sinto gosto Do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de te ficar Teu olhar É fácil como agora Do mar Venida No sentido pra viver E cantar Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Um abraço a todos que estão ouvindo Cresça Inscreva-se Independente do que aconteça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Eu sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar, teu olhar, é fácil como a água do mar Vem me dar, novo sentido pra viver, encantar a noite Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem, flores, brancas, paz e emanjar Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem, flores, brancas, paz e emanjar Eita, nossa! Bom demais, Dino! Coisa boa, né? Olha só, a sétima Live Mix, esse projeto maravilhoso da nossa Educa FM Valorizando o Artista da Terra Aqui, eita, coisa boa Valorizando o Artista da Terra, né? Já passaram aqui muitos artistas bons Hoje estamos com Zé Corrêa e Cido Costa, pra você Lembrando, sétima Live Mix, Educa FM Realização da Associação dos Educadores de Paulo Jacinto e Radio Educa FM Com apoio da RD Variedades, Atleta e Sonhos Açaí Mix, organização da Gabriela Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida do Flávio Caique Turismo Top Internet Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis E Negão do Celular Aquele abraço especial pra você, Cido? Um abraço para minha esposa Selma Eita, nós! Lá na Sequeira Campos Para todos lá da minha casa, da minha rua Meus amigos, compadres, comadres, etc Eita, o Gino aqui, que faz parceria desde 1996 no Grupo de Jovem, né, Gino? E aí a gente vai cantar, vou continuar com esse bloco só de reggae É um reggae meio pop, né? Porque aí como não tem acompanhamento de baixo, bateria, etc Aí a gente vai fazer uma... meio mesclado Mas aí vamos de Cidade Negra Doce CD A Sombra da Maldade Antiguinho, mas é uma música bonitinha E aí no outro bloco, quando eu vier, eu já vou vir com as MPVs Vai vir mais nordestinês Mas agora vai ser Cidade Negra Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu eu Nunca mais serei Nunca mais serei Amor que não se pede 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 Embora mesmo querendo Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu eu Nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se pede Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu eu Nunca mais verei Amor que eu nunca vi Igual Eu nunca mais Nunca mais Terei Eita nós Gente do céu Coisa boa Na sétima live mix É do QFM Nessa tarde de 5 5 Acertei 5 de dezembro Zé Correa E Cido Costa Trazendo muita música Pra você Essa mistura Deliciosa Cido ou Zé agora Vamos outra Para isso é essa partezinha Então vamos Essa partezinha só Reggae Reggae pop Reggae mix Sétima live mix É do QFM Vem me regar mãe Vem me regar Vem me regar mãe Yeah Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita E eu sou uma árvore bonita As minhas raízes As minhas raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Eu balanço Vem me regar mãe Vem me regar Vem me regar mãe Yeah Vem me regar 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 E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as minhas raízes, eu balanço, eu balanço, eu balanço, e ando sobre a terra e vivo sobre o sol. E as, e as minhas raízes, eu balanço, eu balanço, eu balanço, vem me regar mãe, vem me regar, vem me regar mãe, vem me regar. Oh, não, vem me regar mãe, vem me regar. Vem me regar mãe, vem me regar. Vem me regar mãe, vem me regar. Então essa foi dedicada, dedicada a uns amigos meus que gostam do reggae, o Gil, o Joãozinho. meu compadre Jal certo? ok, estamos com a nossa sétima live meu amigo Francisco também um abração para os amigos do Cid todas as pessoas que estão aqui em Paulo Jacinto aqui né aqui, me encontrei você que está acompanhando em Paulo Jacinto, você que está em outra cidade, em outro estado, em outro país aquele abraço especial sétima live mix, hoje com Zé Corrêa e Cidu Costa aqui em Paulo Jacinto lembrando a realização da nossa live mix, da nossa associação dos educadores de Paulo Jacinto e da rádio Educai FM, com o apoio de RD Variedades, Ateliê Construindo Sonhos, Açaí Mix da Gabriela e Souza, Tati Cabeleireira, Eletrônica Nova Vida do Flávio, Caique Turismo Dobb Internet, Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis e Negão do Celular um abraço a todos vocês e agora a gente volta com o Zé, né, Zé Corrêa Zé Corrêa voltando com um repertório massa pra você Zé, a próxima música agora É, são várias músicas, né tem que ver aqui a minha relação eu acho que vou trazer uma de Milionário José Rico novamente Olha pra você, Milionário José Rico aqui em nossa sétima live mix Educai FM, Zé Corrêa É, quero agradecer essa tarde maravilhosa a Educai FM, organizadores também oferecer essas músicas, essas homenagens, essas mensagens aos meus familiares, pai, mãe, irmãos minha esposa, as filhas e meus colegas colegas de trabalho que estão nos ouvindo Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Decidi e não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa essa vontade Em medida Quer estar na sua vida Caminhar o teu caminho Traga essa vontade Quase louca Liberta Libertar Não beijo A boca Quando o sol Amanhecer Deixa essa vontade Dividida Quer estar na sua vida Caminhar o teu caminho Traga Traga essa vontade Quase louca Liberta Não beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eita, nossa Que mistura de ritmo gostoso Um abraço pra você que está acompanhando A nossa sétima live mix Educai FM Realização da Associação dos Educadores De Paulo da Cinto Rádio Educai FM Apoio RD Variedades Ateliê Construindo Sonhos Açaí Mix Organização Gabriel de Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida Flávio Caíque Turismo Top Internet Autoposto Numa e Silva Belmiro Móveis E Legão do Celular Pra você Aquele abraço especial pra você Que você em qualquer ponto aqui da cidade Acompanhando Participando Da nossa sétima live mix Educai FM Hoje Com os artistas da terra Cido Costa E Zé Corrêa Zé Corrêa que está agora Trazendo Um Um bloco Com músicas sertanejas Ele já cantou um brega Ele já cantou um breganejo E agora Zé O que é que vem pra gente? Tem uma música aqui Daniel João Paulo e Daniel Então relembrando aqui Aquelas homenagens que ele fazia A gente Cantando Eu estou apaixonado Será que é essa? Vamos ver Vamos ver As vezes eu começo a imaginar E chego a perguntar pro coração O que é que a gente faz com amizade Que está virando paixão Uma vontade louca de falar Mas sem saber por onde começar Tô sendo pra que ela mesma descubra No meu jeito de olhar O tempo passei essa situação Me apressa a buscar uma solução Dizendo pra ela Dizer pra ela não é culpa minha Mas é minha solidão A gente não manda nos sentimentos E às vezes somos salvos da loucura Essas coisas acontecem de repente Quando menos se procurando Quando menos se procura Tentei entender Eu não queria E de repente aconteceu O seu olhar Seu sorriso O jeito seu Me conquistou E hoje sou nem mais você que eu Tentei entender A sua ausência foi virando solidão Sua presença mexendo com o coração E hoje eu estou apaixonado por você E hoje eu estou apaixonado por você Através do nosso canal no YouTube Como é a gente no canal do YouTube Rádio Educai FM Fácil, fácil Entra aí e acompanha Zé Corrêa Sétima Live Mix Educai FM Eu estou distante Mas estou lembrando De você, amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Eu estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios Abraçar seu corpo Ficar quase louco Com um beijo seu E falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Este cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Molhados de pranto Lembro que chorei E você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando Mas estou lembrando De você, amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Eu estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios Abraçar seu corpo Ficar quase louco Com um beijo seu E falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Este cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Molhados de pranto Lembro que chorei E você chorou Eita nós Que coisa boa Massa, cara Que show, né? Que show, pessoal Bom demais estar aqui Participando Parabéns ao Zé Corrêa Parabéns ao Cidro Trazendo um repertório Mix, misturado Uma mistura massa De ritmos Para você Que está acompanhando Em Paulo Jacinto Ou em outra cidade Pelo nosso canal No Youtube Lembrando Nós temos aí A realização Da Associação dos Educadores De Paulo Jacinto A EPAG E a nossa querida Rádio Educa FM Com apoio de RD Variedades A Teliê Construindo Sonhos Açaí Mix Da Gabriela e Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida Do Flávio Caique Turismo Top Internet Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis E Negão do Celular E vamos com mais Zé Corrêa Trazendo esse ritmo Massa A gente acabou de ouvir O Carlos Carlos Alexandre Carlos Alexandre Olha que volta a massa Saudoso E agora O que é que você vai trazer A gente vai trazer agora A música do Mato Grosso e Matias Vamos relembrar aqui Você mentiu Quando jurava Para minha infidelidade Fui apenas um escravo Da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu pranto Enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim Do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri que você Você não é nada Não podemos seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor Sincero Que senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz 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 Eita! E essa é pra você que é fã da Roberta Miranda como eu Aquele abraço especial De igual pra igual De igual pra igual Uma das grandes composições da nossa querida Roberta Miranda Sétima live mix é do KFM Pra você aqui Nossa querida Paula Jacinto São exatamente Se você olhar aqui Cinco horas em ponto E a gente vai até seis da tarde Tem muita coisa boa ainda Nossa sétima live mix é do KFM Como é que está agora o repertório? Vai você ou vai você? Põe um rapazinho aqui um pouco Eita, nós Cid, e agora o que você vai trazer? Você falou que ia trazer MPB É, agora vai ser a sessão Má Vermelha Essa sessão Má Vermelha Eu vou explicar Porque foram Foram artistas que Tiveram Má Vermelha Eu tive a oportunidade de acompanhar lá Então vai ter Jesus Augusto Fagner Alceu Valença Abarramalho Então vai ser uma sequençazinha Daqueles grandes shows Que a gente acompanhou lá Sétima live mix é do KFM Cidu Costa Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam Pra algum lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Todo sábado é assim A gente tá aqui na live Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam Pra algum lugar E outra vez eu nem sei direito Que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Todo sábado é assim Bom demais, né? Todo sábado é assim Live Mix do QFM Hoje é a nossa sétima Live Mix Com Cido Corrêa e Aliás, Cido Costa e Zé Corrêa Um abração pra Finha Ramos Nossa grande amiga, colega de trabalho Obrigado, Finha, pela audiência Acompanhando A Finha, a Lúcia A Maria Lúcia também E todos que estão aí Acompanhando pela internet O nosso site no YouTube Aquele abraço especial Nosso canal no YouTube, na verdade Aquele abraço e obrigado Você também que está em qualquer parte De Paulo Jacinto Ou de outra cidade Qualquer Aquele abraço Obrigado pelo carinho Cido, qual a próxima? Essa música aí do José Augusto Eu lembro lá de Maria Assunção E da minha irmã Vitória Eu gostava Ah, um abração Era um fã de É a São Pânia do José Augusto Continuando mais MPB Vamos de Vamos de Alceu Valença Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar o meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando Nossas roupas No varal Tu vens Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando Nossas roupas No varal Tu vens Tu vens Que eu já escuto Que eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tu vens Que eu já escuto Os teus sinais A voz do anjo A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Tu vens Que tu vens Que tu viria no amanhã Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Que eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Que eu já escuto Os teus sinais Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vens chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando Nossas roupas Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Que eu já escuto Os teus sinais Eita nóis Bom demais Sétima Live Mix é do QFM em Paulo Jacinta Aquele abraço especial pra você que está acompanhando essa nossa programação maravilhosa aos sábados aquele abraço especial e obrigado e agradecemos também ao Gino e ao Jorge que estão aqui organizando tudo um abração pra vocês Cido qual a próxima pra gente matar saudades? Gira-sol Gira-sol do Elcio Valença também? Eita nóis Eita nóis Vamos lá Sétima Live Mix Gira-sol 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 Desço pra rua Gira, 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 g Bom demais, EducaFM 104,9 FM Paulo Jacinta, aquele abraço especial para você que está acompanhando Hoje a nossa sétima live mix EducaFM com Zé Corrêa e Cido Costa Levando o melhor da música para você nessa mistura de ritmos gostosa Lembrando os nossos apanhadores, os nossos patrocinadores Olha só, RD Variedades, do Edmilson e da nossa amiga Luisa Com muitas variedades Atelier Construindo Sonhos, você que vai fazer qualquer tipo de festa Procura a nossa amiga Dani, ela está sempre aqui na RD Variedades Qualquer festa, ela organiza para você personalizando as suas lembranças Açaí Mix, da Gabriela e Souza, a Tati Cabeleireira Dando um grande show no seu cabelo lá na Rua Braulio Cavalcante Um abraço à Tati Cabeleireira Eletroânica Nova Vida, do Flávio, na Rua São Francisco, aqui em Paulo Jacinto Caique Turismo, viajando com muita segurança para todo o estado de Alagoas Lembrando que na van do Caique Turismo tem internet para você Aquele abraço especial também para Top Internet Outro posto Lima e Silva Um abraço para o professor Aquitério e Sebastião Belmiro Móveis e Negão do Celular E o Cido aqui, tomando aguinha, vai tocar mais uma Daqui a pouquinho tem mais Zé Correia para você também Trazendo o sertanejo, o brega, o Cido vem com pop, vem com rock, vem com reggae Essa mistura que faz com que o Live Mix, nosso Live Mix, seja esse grande sucesso Que tornou-se nas tardes de sábado aqui em nossa Educa FM Cido, qual a próxima? Um abraço a toda a comunidade lá em Portugal que estão nos ouvindo aí Eita, nós, um abraço Portugal, lá nos Estados Unidos, em Miami O pessoal lá, a comunidade portuguesa brasileira que está ouvindo a rádio do CAFN Então vamos lá Vamos outra Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Lá, 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 lá Eita, nós, que coisa boa, né? Sétima live mix, a nossa EducaFM, em Paulo Jacinto, aquele abraço especial para você que está acompanhando, obrigado pelo carinho, pela audiência, aquele abraço especial. A você que está em qualquer rua aqui de Paulo Jacinto, uma ótima tarde para você. Sétima live hoje, 5 de dezembro. Um feliz Natal que está chegando já, passou rápido esse ano, um abração para você. Um feliz Natal, um feliz ano novo também, que está se aproximando, aquele abração 2021, que vem com muitas novidades na nossa EducaFM. Aquele abraço especial. RD Variedades, Atelier Construindo Sonhos, da nossa amiga Dani, Açaí Mix, da Gabriela e Souza, Tati Cabeleireira, Eletrônica Nova Vida, do Flávio, Kaique Turismo, Top Internet, do Zé Cícero, Alto Posto Lima e Silva, Belmiro Móveis e Negão do Celular estão patrocinando, dando apoio a esse grande projeto da nossa EducaFM. Aquele abraço especial para você que está em qualquer ponto da cidade, ligado, sintonizado com a nossa EducaFM ou acompanhando o nosso canal no YouTube. Uma massa, né? Pessoas lá em Portugal, lá nos Estados Unidos, que você falou aqui. Aquele abraço para todos vocês. Se dou a José agora, como é que ficou? José, vamos José agora. Eita, agora vamos com o Zé, naquele abração. Zé, o que é que vem agora para a gente matar saudades do brega do sertanejo? É. Eu trazei Christy Ralph. Eita, nós. Bom demais. Com vocês, Zé Corrêa, sétima live mix é do QFM. Bom dia. Aliás, boa tarde. Tô pensando que tô no trânsito livre. Ah, é. Olho a janela à minha frente Junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizem que não te quero Você é minha luz É meu sol, o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletido neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletido neles Refletido neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo Pra não dar tempo De pensar em você Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Eita coisa boa Bom demais São exatamente 5 horas da tarde 20 minutos aqui em Paulo Jacinto Estamos com a nossa sétima live Mix Aqui pela nossa Educai FM Aquele abraço especial pra você Abração a todos que fazem Associação dos Educadores de Paulo Jacinto A Rádio Educai FM E também os nossos apoiadores RD Variedades Até ali é Construindo Sonhos Da nossa amiga Dani Que está aqui naquele abração Abração aí pra você Que curte o Açaí Mix Da nossa Gabriela Souza Tática Beleireira Eletrônica Nova Vida Do Flávio Um abraço também para O Caique Turismo Top Internet Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis E Negão do Celular E segue a nossa sétima live Com o Zé Correia Trazendo mais música pra você Só consigo acalmar o meu corpo Sentindo suas mãos Mil desejos em mim Pega fogo Explode mil paixões A pazade que mora em meu peito Tá machucando e outra vez te chama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Nossos planos nos cantos de casa Jogados pelo chão São lembranças de amor que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Está difícil viver Sem tocar em você E achar outro amor Não consigo Está difícil assim Você longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Está difícil viver Sem tocar em você Me achar outro amor Não consigo Está difícil assim Você longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Nossos planos nos cantos de casa Jogados pelo chão São lembranças de amor que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Estou morrendo de amor Estou morrendo de amor Estou morrendo de amor Por alguém que já não me ama Estou morrendo de amor 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 Bom demais Bom demais Um abração para você Que está acompanhando A nossa sétima live mix EducaFM Hoje com Zé Corrêa e Cido Costa Dois grandes professores de Paulo Jacinto E o Zé Corrêa representando também O homem do campo Eu fui na casa do Zé Lá no sítio Olho d'Água O jangada Jangada ou formiga Jangada? É formiga na verdade Sítio formiga Gente olha Um paraíso Bom demais Um abração A você que mora na zona rural De Paulo Jacinto Que está acompanhando a nossa EducaFM E você também que está em outra cidade Em outro país Outro estado Enfim Acompanhando pelo nosso canal do Youtube EducaFM EducaFM Paulo Jacinto Olha só Aprendi Um abração E obrigado ao Gino E ao Jorge Que estão na parte técnica Auxiliando aqui Os nossos cantores Zé qual a próxima? Vou trazer uma música do Saudoso Teixeirinha Não É o Trio Parada Dura Na verdade é o Barrerito Barrerito Grande sucesso Você oferece para alguém essa música? É ofereço a todos Que estão ouvindo Minha família Meus colegas Todos nós E um abraço para o teu pai Que toca também Que tenta Meu pai toca bastante Eu sou Caboquinho A dupla é Caboclo e Caboquinho Um abração aí É o Edmilson E o Edmilson Cosmo e Caboclo Quando estamos os dois Ok Vamos lá Sétima live Mixer do KFM Zé Corrêa Deus Olhe seus filhos Que caminham sem destino Até parecem Procissão de Pelegrinos Buscando forças Pra poder sobreviver Deus Os grandes homens Que tem tudo em suas mãos Trata seu povo Uma horrível escravidão Usando a força Com abusos de poder Meu Deus Esqueceram até os seus mandamentos Ignoram todos os seus ensinamentos E não se importam com a miséria do seu povo Meu Deus Já perderam por você Já perderam por você todo o respeito Eu lhe peço Oh meu Deus Que dê um jeito Mande seu filho Jesus Cristo E não se importam com a miséria do seu povo Quando vier o Senhor Venha prevenido Que o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus Traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Da hipocrisia que existe nesta terra Jesus Quando vier o Senhor Venha prevenido Que o Senhor Que o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus Traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Da hipocrisia que existe nesta terra Bom demais, cara Eu não me canso de falar que está bom demais Porque está bom demais esse negócio Já são 5 horas e 28 minutos Aqui em nossa querida Paula Jacinto Agradecendo a você que está acompanhando Nossa sétima live mix Aqui pela EducaFM Hoje com Zé Correia e Cido Costa Dois grandes professores Dois grandes artistas Aqui da nossa querida Paula Jacinto E lembrando que essa grande festa Tem o apoio da RD Variedades Do Ateliê Construindo Sonhos Da nossa amiga Dani Açaí Mix Da Gabriela e Souza Tati Cabeleireira Na rua Braulio Cavalcante Aqui em Paulo Jacinto Um abração Tati Eletrônica Nova Vida Do Flávio Na rua São Francisco Caique Turismo Fazendo viagem para todo o estado de Alagoas Top Internet Nosso amigo José Cícero Uma ótima tarde pra você AutoPosto Lima e Silva Belmiro Móveis Sebastião Mictéria Aquele abração E Negão do Celular Na rua São Francisco Tudo em celular Pra você E também conceder Trabalhando conceder Aquele abraço especial José ou Cido agora? Vou fazer a última aqui Né Cido? Nesse bloco E com vocês Zé Corrêa Sétima Live Mix É do QFM Lembrando que nós vamos até as seis da tarde São agora exatamente cinco horas e vinte e nove minutos Agradecendo a você Agradecendo a você que está em qualquer ponto da cidade Ou você que está acompanhando pela internet Em nosso canal no YouTube É do QFM Paulo Jacinto Uma ótima tarde Zé Corrêa Põe a cabeça no lugar Nós precisamos casar Para unir os corações Eu te amo Tu me amas Nosso amor não tem segredo Vamos receber a benção Senhor vigaro no altar Vai nos unir Vai nos casar Para sempre Oh vida minha Do meu lar não tem mais jeito Do lar sem os direitos Do meu lar serás rainha Decida agora seu futuro Mãe solteira Meu coração estou disposto a lhe entregar Você precisa assinar meu sobrenome Ser minha esposa Ser minha esposa a rainha do meu lar Decida agora antes que seu filho cresça Sem ter carinho e sem saber quem é seu pai A nossa casa está aberta A nossa casa está aberta para nós três Eu e você Vamos receber nosso filho e ninguém mais Decida agora seu futuro Mãe solteira, meu coração estou disposto a lhe entregar Você precisa assinar meu sobrenome, ser minha esposa, a rainha do meu lar Decida agora, antes que seu filho cresça, sem ter carinho e sem saber quem é seu pai A nossa casa está aberta pra nós três, eu e você, nosso filho e ninguém mais A nossa casa está aberta pra nós três, eu e você, nosso filho e ninguém mais Eita, coisa boa! Bom demais, ainda tem qual câmera agora? Um abração, Zé, parabéns a você que está acompanhando a nossa sétima live mix EducaFM Aqui em Paulo Zé Cinto, aquele abraço especial Você também que está em outra cidade, que massa, a sua companhia Agradecendo a você, participando, você que está ouvindo rádio também, pela EducaFM Todas as ruas, os conjuntos residenciais aqui em Paulo Zé Cinto Você que está na zona rural, aquele abraço especial, obrigado, obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência E lembrando, 2021 está chegando e vem aí uma programação maravilhosa em nossa EducaFM Muita coisa boa, muita novidade pra você Hoje, Cido Costa e Zé Corrêa, a gente vem agora, volta agora com o Cido Que trouxe um repertório, já trouxe reggae, já trouxe MPB E agora ele vai trazer mais novidades dentro do seu repertório Ou você... Você falou que ia cantar forró Não, é, não... Tem também, mas deixa pra último bloco Ah, tem forró, tem pra ouvir um forrózinho aqui Tem Jorge Dalton, tem essas coisas aí, mas agora ainda continua mais psicodérico Então nós vamos ter Zé Ramalho É massa, eu fico pra lá e pra cá, arretado, sim Zé Ramalho, Raul Seixas Eita, nós Tá naquela dali Então vamos de... Zé Ramalho Com você e Cinto Costa Zé Ramalho, sétima live mix Essa vai para os amigos, é Daniel, Daniel de Rosa Meu compadre Edvaldo, compadre Jal E os outros compadres também, Cosme Que gostam do Zé Ramalho, que gosta do Raul Seixas Renato também, que é fã do Raul Seixas também Então vamos lá, primeiro Zé Ramalho e depois o Raul Seixas Não admiro que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do meu amor, primeiro curandeiro A cor vitero das mulheres que corriam sobre o seu nariz Me deve-se respeito pelo menos dinheiro E seu cometa fulgurante que espaticou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De que o pitonho desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca, companheiro, vá embora, que má criação De outro jeito não dissimulariam a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que espaticou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E o pitonho desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca, companheiro, vá embora, que má criação De outro jeito não dissimulariam a sua má criação E foi o silêncio que o pitonho desce teu olhar E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que espaticou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Eita nós, que coisa boa Aquele abraço especial para você que está acompanhando Nesta Tarde Gostosa em Paulo Jacinto Hoje, 5 de dezembro de 2020 Uma live Mix Educa FM Auxiliando aqui aos cantores A mim que estou apresentando Gino e Jorge, agradecemos de coração E um abraço para você que está em qualquer ponto da cidade Ligado, sintonizado pela Rádio Educa FM Ou você que está em outra cidade, em outro país Acompanhando pelo nosso canal no YouTube Educa FM, Paulo Jacinto E vamos seguir com o Cido Vamos lá na psicodelia Tivemos uns fenômenos astronômicos Durante esses dias Um deles foi aquele foguete chinês Que foi visto aqui nos cerros de Paulo Jacinto também Que foi fantástico E como é que uma coisa da China Foi visto aqui nos nossos cerros Mas foi visto aqui no Nordeste E temos fenômenos também Ainda no mês de dezembro Por exemplo, tem uma eclipse solar Só que não vai ser visto aqui Eu estou até decepcionado Que eu gosto dessas coisas Vai ser lá no Chile Mas aí nós vamos ter uns fenômenos Do dia 16 ao dia 21 de dezembro Nós vamos ter, por exemplo Diz o estudo Que o céu que a gente vai ver durante esse tempo Foi visto na última vez No exame de 1220 O céu Então é o céu da Idade Média Então vai retimente a Idade Média E inclusive o planeta Saturno e Júpiter Eles vão estar tão pertinhos Que vai ser chamado de estrela de Natal É chamado de estrela de Natal Pela proximidade que vão ter E vai ficar muito brilhante Perto da noite de Natal Então vai ser chamado de estrela de Natal No dia 21 Então esse outro evento Só vai ser visto em 2080 E depois só 2.400 Então olhe para o céu Durante esses dias Porque vai ser um evento Realmente incrível Então a estrela de Natal Vai brilhar no céu No dia 21 de dezembro Que não é estrela São dois planetas E vamos Vamos de mais Psicodelia Então vamos de Rousecha Rousecha é psicodelia Gostava de falar do disco voador Ô seu moço do disco voador Isso vai Tu és o grande amor Da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele teu chaveiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou no bode Quebrou minha pitrola E minha coleção de pique e flight Eu sei Que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz Não tenho sossego Hoje sou vivo Somente a sorrir Até E até o filme que eu vejo em cartaz Contra a nossa história E por isso e por isso eu soube muito mais Eu sei Que o dia aumenta, aumenta o meu desejo Que não tem pepsicola que sacia Que sacia a delícia do teu esbeio Quando eu me declarava você ria E no auge da minha agonia Eu citava, achei que espia Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo nas casas da banha Onde ia muito divertir Divertir Mas hoje O meu sangue garrado e gradiente Só toca o mesmo baluquete Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá no pia Mas pra eles é carenta Se alguém Se alguém falar de amor Acabar toda de dia Agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor O pipe, o chili Que desgraçado Eu e você Surgindo ao meu lado Nunca Colega Lestou Lestou E é por isso E é por isso Que há de um ano em diante Pelo cinco e o outro falante Vou berrar inteiro Que você é O meu máximo Eu não me dou Com Viva o Raul Toca o Raul Todo show tem que tocar o Raul Seixo E aí eu não poderia deixar de tocar o Raul Eita, nós Bom demais E eu tenho algo em comum com o Raul Seixo Somos cancerianos Por isso que ele é assim Um abração para você que está em qualquer ponto da cidade Ligado, sintonizado Nessa tarde maravilhosa O sino já está tocando São exatamente cinco horas Deixa eu ver se eu enxergo ainda aqui E quarenta e três minutos É, acho que é isso Aquele abraço para você que está em qualquer ponto Ligado, sintonizado Lembrando que Nossa Live Mix Hoje a sétima Com Zé Corrêa e Cido Costa É realizado pela nossa Associação dos Educadores de Paulo Jacinto A EPAG E a Rádio Educai FM A nossa rádio Que vem aí com muita novidade para você No ano de 2021 E tem apoio da RD Variedades Nossa sétima Live Mix Educar RD Variedades Ateliê Construindo Sonhos Com a nossa amiga Dani Açaí Mix Da Gabriela e Souza Tati Cabeleireira Rua Braulio Cavalcante Eletrônica Nova Vida Na São Francisco do Flávio Caique Turismo Fazendo viagens para todo o estado de Alagoas Com muita segurança Com muita coisa boa para você Tem internet na besta dele Na van Olha que coisa boa Um abraço também para você No Alto Posto Lima e Silva Na Belmiro Móveis E o Negão do Celular Esses são os nossos apoiadores Os nossos patrocinadores Do nosso Live Mix Educar FM E Cido vai trazer Vamos ainda de Raul Seixas Eu toco a Raul Vai para o meu irmão Sebastião Lai Maceió Resposta Selma E os meninos que gostam também de Raul Seixas Que houve sempre Raul Seixas E aí vamos outra também A metamorfose ambulante Que a gente é todos esses dias E nós nos transformamos Durante essa pandemia Então ficamos no casulo Presinho Mas estamos nos saltando aos poucos Então vamos aí de Raul Seixas Com Metamorfose ambulante Sétima Live Mix Eduquei Firme Paulo Jacinto Cido Costa Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe tem o horror Lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar É chato chegar A um objetivo No instante Eu quero viver Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe faça o amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu vou dizer Eu prefiro ser Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha Velha, velha, velha Venia formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Bom demais! Eita, nós! Um abração pra Finha Ramos Um abraço, Finha, aqui em Paulo Jacinto Novo da Taquara Acompanhando nossa sétima live Mix Educai FM Nosso amigo Márcio Vicente Um abração, obrigado Márcio Pelo carinho, mandando um abraço Pro Zé Corrêa e para o Cido Costa E um abraço bem pra Maria Luzia E a todas as pessoas que estão ligadas Com o rádio aqui Em nossa cidade E a você que está em outra cidade Que está em outro estado Em outro país Acompanhando O nosso canal no Youtube Educai FM e Paulo Jacinto Aquele abraço especial Sétima live mix Educai FM Hoje com os grandes artistas da terra Zé Corrêa e Cido Costa Dois grandes artistas Dois grandes professores E aproveitamos e mandamos um abraço Para todos os professores de Paulo Jacinto Que sempre que possível Acompanham também a nossa programação Cido, o que você vai trazer agora? Lembrando que nós temos o apoio da RD Variedades Ateliê Construindo Sonhos Da Dani Açaí Mix Da Gabriela e Souza Tato de cabeleireira Na Rua Bréu do Cavalcante Deixando seu cabelo Cada vez mais bonito Eletrônica Nova Vida Do Flávio Na Rua São Francisco Caique Turismo Viajando por todo o estado de Alagoas Com muita segurança Top internet Autoposto Lima e Silva Belmiro Móveis Negão do Celular São os nossos patrocinadores Trazendo esse apoio E a realização do Live Mix Educa FM Esse programa maravilhoso Que está trazendo e dando apoio E dando uma oportunidade Dos talentos da nossa terra Se apresentarem Parabéns aí a nossa Educa FM A realização da Associação Dos Educadores de Paulo Jacinto E claro A nossa Educa FM Cido, você vem agora com qual música? Certo, esse bloco Vou... Uma música em inglês Eita nóis Cido Costa Sétima Live Mix Educa FM São 5 horas e 50 minutos Em nossa querida Paulo Jacinto Imagina a Deus No céu No céu Bela-nos 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 No céu Imagina a Deus Onde tem A pessoa Livre Para o dia Eita nóis Imagina a Deus No céu O que é isso? 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 Eu não me dano, pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita espieira danada Acaba de vez a palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria onde eu nos acuda Um monte de Judas pedindo perdão Com tanta gente graúda Plorando ajuda com a Bíblia na mão Mas entra e saia Não tem solução Nem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Se agarra e se gruda Rebeta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita coisa boa O mundo não acaba de jeito nenhum Não vai acabar não Eita coisa boa São exatamente Eita coisa boa Seis horas Na hora do Ângeles Estamos chegando ao fim O Zé fez duas músicas Agora nós vamos com duas Com Cido Costa pra você Sétima Live Mix EducaFM Realização da nossa Associação dos Educadores de Paulo Jacinto EducaFM é a nossa rádio E também tendo apoio da RD Variedades Do ateliê Construindo Sonhos Açaí Mix da Gabriela e Souza Tati Cabeleireira Eletrônica Nova Vida Organização do Flávio Nós temos também Caíque Turismo Top Internet Alto Posto Lima e Silva Belmiro Móveis E Negão do Celular E o Cido trazendo as suas duas últimas E agradecendo a você Que está acompanhando Pelo rádio E também pelo nosso canal no YouTube EducaFM Paulo Jacinto E nossos agradecimentos Ao Gino e ao Jorge Que estão aqui na parte técnica Fazendo esse belíssimo trabalho Da nossa EducaFM Sétima Live Mix Hoje, 5 de dezembro Cido Costa Gino e Jorge É o nome da dupla sertaneja Gino e Jorge A gente iniciou com Jota Quest Essa é a penúltima Mas é Jota Quest também Eu não te escuto mais Você que não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você que não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou Um abraço a todos que estão Conectados na internet, no YouTube Com essa sétima live Da EducaFM Eu não te escuto mais Você que não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você que não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou Eu não te escuto mais Exatamente 6 horas e 3 minutos Aqui em Paulo Jacinto Agradecendo a você que está acompanhando Desde o início de hoje Nosso programa Agradecendo aos artistas Cido e Zé Corrêa E vem a última pra você Cido Costa Agradecemos a todos Que estão nos ouvindo A Antônio O Gino e o Jorge Gino e Jorge Errinhos acontecem ao vivo De repente seja O tempo de não estar tocando E tal E fora a responsabilidade De estar tocando aqui Pelo YouTube Na rádio e tal Mas é assim mesmo É a contribuição Que a gente pode dar também Para todos que estão ouvindo Como o programa tem Educa Live mix Então é uma mistura Então todo sábado Tem uma música diferente Tem Tem uma música diferente E a música certa Para cada pessoa Espero que Todos vocês que Estiveram acompanhando A gente nessa tarde Tenham gostado E obrigado a todos Que estiveram Na audiência Da rádio Educai FM Através do YouTube E as outras redes sociais Então vamos Na última Homenageando O saudoso Moraes Moreira Dessa que chama Sintonia Tem tudo a ver com a rádio Então vamos lá Sintonia Escuta essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Deixa eu me deitar Na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Eita nós, que coisa boa, rapaz Que coisa boa, que tarde maravilhosa Quero agradecer ao Gino, ao Jorge A toda a equipe da nossa EducaFM A Associação dos Educadores de Paulo Jacinto Por me proporcionar essa tarde maravilhosa Hoje aqui com vocês Parabéns ao Cido, parabéns ao Zé Continuem assim, né Dois grandes talentos aqui de Paulo Jacinto Parabéns à EducaFM por esse projeto maravilhoso Trazendo, dando espaço Aos nossos talentos de se apresentarem E agradecendo a você, claro Você que está sempre acompanhando Com o rádio ligado ou pela internet Pelas nossas redes sociais, pelo canal no YouTube Só temos a agradecer O Gino, eu posso fazer um pedido? Eu queria cantar A gente fica ali sentado e dá vontade de cantar também Eu queria cantar uma música, posso? Com eles? Cido, você toca uma música para a gente cantar junto? Zé, tu acompanha, essa você sabe, todo mundo sabe Se possível, o Roberto Carlos Uma grande mensagem para os dias Sempre, né? Desde 1974, quando o Roberto gravou essa música Que tornou-se um grande clássico da música brasileira Titães já regravou Já sabe do que eu estou falando, né? Com Titães também houve um Um grande movimento com a música Num arranjo diferente Mas a mensagem passada da mesma forma Que é preciso saber viver Eu vou cantar Deixa eu ficar aqui no meio de vocês Vocês tocam e eu canto também Vocês cantam comigo arretado Bom demais Como é que eu estava conseguindo ler do cabeça para baixo? É um maluco É um maluco Beleza aqui Eu estava conseguindo fazer essa leitura Ó, gente, por isso que eu errei, viu? Peço desculpa a vocês No momento que... Desculpa eu ter contado aqui o seu segredo Alguma errei eu estava... Agora foi que eu vi Eu sou muito curioso Eu estava lendo de cabeça para baixo as letras Então acho que eu tenho alguma coisa Deve ser algum gênio Porque eu li a letra de cabeça para baixo Mas é assim mesmo Por isso que de vez em quando eu dava uma errada Eu peço desculpa a vocês E assim, agradecer mesmo E brevemente nós teremos a volta do Live Mix Live é inglês Live Mix Oitavo Breve, breve Contamos com você mais uma vez E professor Antônio Professor Zé Corrêa Professor Cido E a música do Robertão É preciso saber viver E ouça essa letra Reflita na mensagem que ela passa para todos nós E coloque em prática no seu dia a dia Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Corrêa É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Um abraço a você que está acompanhando Sétima live mix É do KFM Hoje com o professor Cido Professor Zé Corrêa Um abraço especial Toda pedra do caminho Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Eita nós, bom demais Obrigado Gino, obrigado Jorge Obrigado EducaFM, obrigado Associação dos Educadores de Paulo Jacinto Por esse projeto, por essa tarde maravilhosa Início de noite Agradecendo também aos nossos apoiadores RD Variedades, Ateliê Construindo Sonhos Açaí Mix, da Gabriela Souza Tática Beleireira, Eletrônica Nova Vida do Flávio Caíque Turismo, Top Internet Autoposto Lima e Silva, Belmiro Móveis E Negão do Celular Zé, qual a mensagem que você tem para deixar para o Paulo Jacinto E para todos os nossos ouvintes, rapidinho No final da nossa sétima live mix Espero que essas mensagens, essas músicas Tenham levado uma homenagem Uma reflexão legal para vocês E desejando um final de tarde Feliz, que você fique todo em paz Cido Que todos tenham Um fim de ano Bem melhor do que esse Meio do ano Início com essa pandemia Que seja uma mensagem Uma mensagem positiva para vocês E que todos Comece em 2021 Abençoados Com Novas conquistas Novos objetivos E que seja um ano Que vai revolucionar nossas vidas Então a mensagem é uma mensagem de paz Amor e prosperidade Para todos que estão nos ouvindo E assim chegamos ao fim da nossa sétima live mix EducaFM Obrigado ao nosso bom Deus Por mais uma tarde Por mais um programa E brevemente o professor Antônio de volta Com o trânsito livre Aqui pela nossa EducaFM Fiquem com Deus Obrigado Gino Obrigado Jorge E a todos que fazem a nossa EducaFM E também a Associação dos Educadores De Paulo Jacinto Fiquem com Deus E até a próxima Obrigado